é? hoje a gente vai jogar personalize my gamebook não sei como que joga, confia topo game e deixou de perto departamento de detecção pegue pegue ocorre pegue acoper n v Pô, eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Como que eu vou... Meu Deus. Por que tu não vai comer no quarto? Pô, tempo pra ver se eu chequei um pouquinho. É, desde eu tô gravando. Oi, bom dia. Raffi, Teren, Caputinho. Raffi, Teren, Caputinho. Teren, Caputinho. Raffi, Teren, Teren, Teren. Raffi, Teren está batendo. Raffi, Teren, Teren, Teren. Raffi, Teren, Teren. Eu tô gravando. Tá, eu também tenho essa lista aqui, para eu não sei. É, tá vendo um negócio aqui, né? Diga. Tá, o número de apartamento é quatro, dois, seis. 4, 2, 5, 8 O que aconteceu? Já volto. Carregueu. Não foi que eu voltei? Não. Tá, aqui não deixou Aqui ó, esquiva Olha, não sei se é normal, mas isso aqui Cuide, tá aqui não Ah, esqueci, esqueci É, F02, 06 6, 4, 3, 2 6, 1 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 7, 8, 9, 10 Se inscreva no canal. Bom, eu quero essa margareira, eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Bate lá, eu só tô mista A gente tá fazendo ideia A gente tá fazendo ideia I am back Essa aí Serene Essa é ele Tu tá na lista de hoje? Serene tá Vicar né Ah 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 12 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 18 20 20 20 20 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?